Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e, quando comerdes e te vartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu fiz a leitura em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5, 10, 11 e 12. Quero deixar aqui, para você meditar na Palavra de Deus, sete advertências, que está contida aqui no versículo 10, 11 e 12, aqui neste capítulo. E depois, falar algo ainda sobre o versículo 5, que foi lido. Seria bom que você anotasse esses versículos, ou você pudesse ler com a atenção as referências que vou deixar aqui para ajudar você no seu devocional, na sua meditação, no seu estudo bíblico. São sete advertências, versículos 10, 11 e 12. Eu vou passar aqui com calma para você. Primeiro, não seja uma pessoa avarenta. Lucas, escrevendo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5. Você vai encontrar também uma referência sobre isso. A segunda advertência aqui, desse texto, de Deuteronômio, capítulo 6, 10 ao 12. A segunda advertência, não iluda a você mesmo. É isso mesmo. Não iluda a você mesmo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 21 até o verso 27. Medite nesse texto, ok? Outra advertência, a terceira advertência, não se envolva com idolatria. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 24. Não se envolva com idolatria. A quarta advertência que o texto aqui de Deuteronômio fala é o seguinte. Não se ocupe nas filosofias humanas. Isto não é coisa boa, não. Não se ocupe com filosofias humanas. Você pode ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. E, novamente, você vai ler lá no capítulo 13, da carta aos Hebreus. Agora você vai ler o verso 9. Você lê o verso 5, na referência que te fiz aqui, para não ser uma pessoa avarenta. Agora o verso 9 fala para não se preocupar, não se ocupar, não estar ocupado com filosofias humanas. A quinta advertência é a seguinte. Não procure agradar as pessoas a qualquer custo. Não faça isso, até porque você não vai conseguir. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Medite também nesta palavra. A sexta advertência é a seguinte. Não ande em julgo desigual com os incrédulos. Nós não devemos fazer isto, não é? Nós não podemos andar em julgo desigual com os incrédulos. Você vai ler uma referência para te auxiliar aqui, nesta advertência. Na segunda carta, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Então, a sétima advertência está aqui mesmo, no próprio texto que foi lido. Entre o verso 10, o verso 11 e o verso 12. A sétima advertência, muito importante isso. Não se esqueça de Deus. Então, não seja uma pessoa avarenta. Não iluda a você mesmo ou você mesma. Não se envolva com a idolatria. Não se ocupe com filosofias humanas. Não procure agradar as pessoas a qualquer custo. Não ande em julgo desigual com os incrédulos e não esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Essas advertências, elas são muito importantes para nós termos uma caminhada cristã abençoada. E Deus, ele se agrada quando os seus servos, os seus filhos, vivem no caminho da obediência. E eu disse a você que ainda falaria sobre o verso 5. E o verso 5, ele fala bem claro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, a palavra fala aqui, alma, coração, poder ou força. O coração é o local da mente e emoções. Alma é o ser de alguém, é a pessoa. Poder ou força significa a direção voluntária da pessoa. O uso dessas três palavras em um único verso, deixa claro que Deus exige aqui, então, devoção total da pessoa. Somente uma pessoa devotada, ou seja, dedicada verdadeiramente, irá obedecer a Deus. Deus, ele realmente se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa com você. Amém? Aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus, eles recebem também o olhar, o cuidado e a prioridade de Deus. O que nós sempre estamos fazendo, são estas coisas que estão decidindo o que nós estamos sentindo. Aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos fazendo, está decidindo as coisas que nós sentimos. Então, a partir do momento que nós prestamos atenção na palavra de Deus, respeitamos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus, quando a palavra nos traz algumas advertências, algumas orientações, e nós então colocamos estas orientações, obedecemos e colocamos em prática, Deus vai nos abençoando cada vez mais. A nossa comunhão com Deus aumenta. O segredo de aumentar e ter mais comunhão com Deus é obedecer a palavra de Deus. Não tem outro jeito, não. O jeito é este. Podemos orar, podemos jejuar, podemos ler Bíblia duas, três horas, todos os dias. Mas o caso não é este. Para termos um melhor relacionamento com Deus, temos que dar prioridade na palavra de Deus para a nossa vida. Precisamos priorizar a palavra, mas nós temos que praticar a palavra de Deus. Obedecer a palavra é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é obedecer a palavra. Então, se quisermos, a cada dia, termos mais comunhão com Deus, precisamos fazer isto. Seguir os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo a cada dia. Que você continue meditando na palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, se inscreva. E compartilhe com os teus contatos. O conteúdo que você está recebendo passa. Pode ser que outras pessoas precisem. Vamos uns ajudar os outros a difundir a palavra de Deus e abençoar outras vidas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.